Garou cósmico foi o ápice de One Punch Man, após um acordo com a misteriosa entidade Deus, Garou começou a entender toda a energia do universo e isso permitiu ele manipular toda e qualquer energia presente no cosmos, chegando ao ponto de copiar o próprio Saitama, mas em uma reviravolta temos agora um vilão acima disso, alguém que pode cortar o mundo de outra dimensão, e Deus acaba de ser revelado como algo nunca antes visto. Quer saber tudo sobre o vilão acima de Garou cósmico? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, é o Vantro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente carecas. One Punch Man voltando pro canal. Eu não paro de falar de nenhuma série, aqui é igual malandro, malandro não para, malandro dá um tempo. One Punch Man tava meio morno depois do Garou cósmico, só que agora as coisas deram uma virada, uma reviravolta e tanto, um vilão acima do Garou cósmico surge depois de um redesenho do autor. Mas o que são esses redesenhos? Eu trouxe tudo explicado pra vocês e a maior revelação de todas é Deus existe e está de uma dimensão superior. Assiste até o final, esse vídeo tá muito legal, tenho certeza que vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você ficar careca até o final, peço pra você se inscrever. Se você já tá carecão igual o Saitama, dispara o dedão no like pra dar a força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre Void, o vilão acima de Garou cósmico. Então vamos lá meus amigos, vamos começar explicando aqui o que são os Redrawls, os redesenhos de One Punch Man. Mesmo pra quem acompanha a série nos dias atuais, isto pode soar confuso. Primeiro de tudo, One Punch Man é uma das poucas séries a ter três mídias diferentes, mas canônicas, sendo lançadas. Sim, One Punch Man é uma criação do mangaka One. Ele lançou a série originalmente no formato webcomic, que nada mais é do que uma história em quadrinhos publicada diretamente na internet. Ele viralizou lançando One Punch Man em um blog pessoal, e essa série é lançada até hoje. Esse é o alicerce de todo One Punch Man e conta com uma arte feita pelo próprio One, que bem... É bem peculiar. Mas combina com os tons cômicos da série. Só que surge Yusuke Murata, o mangaka que se uniu a One e eles lançaram juntos o mangá. O grande diferencial é que Yusuke Murata é um fucking god do desenho, meus amigos. Você se pega perdendo minutos adorando as suas artes. É então que nasce o mangá de One Punch Man. Mangá, vocês sabem, são os quadrinhos vendidos diretamente nas bancas. E eles começaram a história do zero, mas seguindo por novos caminhos. O mangá conta não só com a arte de Yusuke Murata, ele também agora ajuda na história. E por conta disso, temos uma expansão do mundo de One Punch Man. E por fim, temos o anime. O anime é inteiramente baseado no mangá. Então lembrem disso. Mundo original, mais simples, compacto, webcomic. Mundo e vilões com expansão, mangá. E o anime, adaptação do mangá. Chegamos então no nosso ponto de interesse. Os redraw ou redesenhos feitos por Yusuke Murata. Os capítulos do mangá também são lançados na internet. E Murata é conhecido por sua super velocidade em criar essa obra de arte. Com lançamentos que variam do semanal ao quinzenal na sua página. Só que no mangá, galera, temos uma peculiaridade. De tão perfeccionista que o Yusuke Murata é, ele às vezes decide redesenhar partes da história. Sim, um exemplo simples. Capítulos dos 10 ao 15 foram feitos e lançados. Murata não gostou, ele lança novamente os capítulos 10 ao 15 na versão 2. E quando o volume é lançado, esses redesenhos é que são publicados. Então quando Murata não está satisfeito com certas lutas ou partes da história que não lhe parecem corretas, ele redesenha novamente. E agora, depois de sanar essa sua grande dúvida sobre as mídias de One Punch Man e o que são os redesenhos, chegamos no núcleo de tudo. O inimigo, acima de Garou Cósmico, acabou de ser criado em um redesenho. Esse redesenho acontece basicamente entre os capítulos 1, 9, 5, 1, 9, 6 e 1, 9, 7. Eu tenho certeza que um dos principais motivos pelos quais o Murata refez esse desenho foi para deixar o Saitama de lado. Porque estávamos em um ponto da trama que o Saitama estava junto de Blast, o herói número 1 da associação. E eles estavam juntos na caçada de um vilão do arco. Faria sentido o Saitama continuar com Blast apenas observando, sem se intrometer, mas isso mata todo o suspense. A sacada de One Punch Man é o Saitama chegando só no final para encerrar os arcos. Então, tivemos uma separação aqui nesse redesenho. E o nosso inimigo, acima de Garou, é finalmente introduzido. Ele é Empty Void ou Vazio do Nada. Eu adoro os nomes de One Punch Man. O que tem dentro do vazio? Nada. E o que tem dentro do nada? O vazio. É o nosso vilão Pleonasmo aqui de One Punch Man. Então, eu vou chamar somente de Void, que é bem mais legal, tá bom? Void é conhecido também como aquele homem ou o grande. E ele é ninguém mais, ninguém menos que um ex-parceiro do próprio herói de Rank 1, Blast. Enquanto eles procuravam a localização daqueles cubos misteriosos que permitem se conectar com Deus, o vilão final da série, o Void eventualmente se corrompeu e se transformou em um monstro após aceitar o poder dessa entidade suprema. Void também é líder da Vila Ninja, lugar onde Flash Flash e Sonic treinaram quando jovens. E após iniciar a sua monstrificação pela sedução do poder divino, Void lutou contra Blast, mas foi derrotado. Segundo Blast, os dois estavam no mesmo nível, mas depois de ganhar poderes adicionais de Deus, o Void ganhou uma grande vantagem na luta. Apesar de tudo isso, Blast ainda foi capaz de derrotá-lo e deixá-lo gravemente ferido, ao ponto de levar 15 anos para conseguir se recuperar. É revelado em um flashback que logo após a derrota do Garou cósmico pelo Saitama, o poder divino de Garou vazou de todo o seu corpo. E o Void, ele estava oculto e próximo e acabou absorvendo secretamente toda essa energia divina vazada para se revitalizar em um estado novo. O Blast, ele comenta que o Void não apenas se curou dos seus danos, mas também ficou muito mais forte como resultado dessa absorção. E ele afirma que o Void agora representa uma ameaça ainda maior do que o Caçador de Heróis. Esse redesenho, galera, é muito importante porque ele ajuda a esclarecer algumas coisas do final da luta do Saitama contra o próprio Garou. Como sabemos, o Saitama acabou voltando no tempo, mas o Blast, ele sabia de tudo. O que nos levou a pensar que talvez ele tivesse retido suas memórias de uma outra linha temporal. Mas não, Blast estava no final da luta do Garou esperando para dissipar a energia de Deus quando saísse do corpo do Garou. E agora, Void está um absurdo. Nas versões anteriores, o maior poder que vimos dele era o Genjutsu, onde ele podia explorar o medo das suas vítimas. O Void podia lançar ilusões para pegar os seus inimigos desprevenidos. Na versão anterior, o Void era tão fraco que até o Sonic conseguiu machucá-lo. Na webcomic, é pior ainda, a única façanha que aquele homem teve foi criar uma cratera na forma daquele homem. Depois de ser atingido pelo Saitama fora da tela. Sim, o Saitama derrotou ele fora da tela na webcomic. Ele nem aparece. Então agora, o Void tem uma técnica diferente desses capítulos pré-redesenhados, onde ele tinha apenas ilusões. Agora, galera, ele tem uma habilidade absurda chamada Lâmina Dimensional, que pode cortar dimensões. Além do que, ele basicamente dobrou o espaço, um cobertor cósmico ninja. Ele agora pode manipular a realidade do cosmos. Vemos que o Saitama pode fazer isso aí sem o poder de Deus, quando ele invadiu a dimensão espiritual do Homem Fênix. E notem que essa cena do Saitama rompendo o véu da dimensão do Fênix, foi feito também em um redesenho. Vemos algo parecido quando o Careca chuta os portais hiperespaciais do Garou também. A parte mais bombástica, galera, é o Blast nos explicando como funciona esse poder aí. Tudo tem a ver com o poder de Deus. E Blast nos revela que Deus é um ser de uma dimensão superior. O que é essa dimensão superior? Uma prisão? O próprio céu? O inferno? Bem, ele afirma que o poder concedido pela entidade de Deus ignora distância, energia e tamanho. E o quanto se pode usar da energia de Deus depende da força daquele que o aceita. Void está em outra dimensão e mandando cortes de lá no mundo dos heróis. O que mostra o poder dele atualmente. Porém, a parte mais legal aqui é sem dúvidas descobrirmos que existe uma dimensão superior. O Garou cósmico, ele podia de alguma forma copiar estatísticas de pessoas mais poderosas do que ele. Isto é porque ele estava pegando emprestado uma porção do poder de Deus que vem de uma dimensão superior. Que não está ligada a distância, energia e tamanho da dimensão inferior. Uma porção de poder da dimensão superior permitiu que o Garou manipulasse livremente toda a energia da dimensão aonde o One Punch Man se passa. Permitindo ele aumentar em muito seu poder de, digamos, 100 para 1 milhão. Copiando, inclusive, Saitama. Se Deus é de uma dimensão superior, imagine o quão poderoso ele é. E se Saitama não tem limites, a origem dos seus poderes certamente estão ligadas a essa dimensão superior. O One Punch Man andava morno após a associação dos monstros e a luta contra a Garou cósmico. Mas esse redesenho de Void fez as coisas esquentarem novamente. Porque abre o leque para descobrirmos mais sobre quem é Deus e as origens da careca de Saitama. Quer dizer, dos poderes dele. Void, o cortador de dimensões, é só uma peça do quebra-cabeça. Mas ainda assim, forte o suficiente para ter um nível de ameaça, digamos, de vida. Muito legal, né galera? Entendeu aí como é que funciona? Webcomic, mangá, o anime, redesenhos que o Murata faz. Eu recomendo você ver os dois. A Webcomic está um pouquinho mais avançada. Já passou a parte da Vila Ninja. Mas como eu disse, ela tem aquela coisa mais voltada para o humor. A luta contra o Void é fora da tela. O Flash chega para tentar derrotar o líder da Vila. Só que ele chega lá e está o Saitama sentado no sofá e um buraco no chão. É basicamente... Aqui não. Murata está expandindo. Já colocou ele com o poder acima do Garou Cósmico. Mandando cortes de outra dimensão. E revelando também sobre a entidade de Deus. Na Webcomic nem exploramos nada do que é Deus ainda. Não tem Garou Cósmico. Então o mangá, ele é muito mais legal. Porque as lutas são épicas. Inclusive Garou vs Saitama é uma das melhores lutas já feitas com toda certeza. Void vai lutar contra o Saitama? Bom, eu acho que cabe mais para o Blast. É bem mais interessante. E essa dica aí de uma dimensão superior pode nos revelar a origem dos poderes do Careca de Capa. Gostou desse vídeo? Deixa um like. Tem alguma teoria aí sobre o que é Deus? Também deixa nos comentários aí. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.